Começou a operação de verão Ford Monza, ofertas exclusivas para torrar a concorrência. Está com calor? Tem Ford K com ar-condicionado por R$ 24,990. É aventureiro, essa é imperdível. EcoSport Freestyle SUV líder da categoria por R$ 49,990 à vista. É sofisticação que você procura. Ford Focus Head por R$ 52,900 à vista ou com entrada e saldo com taxa zero. Mas venha logo, porque essa operação, assim como o verão, acaba rapidinho. Ford Monza, Avenida Coronel Antonino, 513 Fone 3029-7171. Então, vamos lá.